Alô você melhor do Brasil, hoje nós estamos aqui no Clube Campestre onde está sendo realizada uma grande festa, uma festa para os associados em comemoração a 49 anos de existência do Clube Campestre aqui na cidade de Goianés é uma grande festa, bebida, comida, tudo a preço de custo pra você ter uma ideia espetinha que hoje está a 5 reais, o almoço está a 10 reais e muita música ao vivo que você está ouvindo aí ao fundo Márcia Dias realizando um grande show aqui Vamos ouvir então o que falou pra nós o presidente Caio Hoje é uma data muito especial pra gente aqui do Clube Campestre, nós diretores a festa do 49º aniversário do Clube então a diretoria está muito feliz em poder realizar apesar dos dois últimos anos a gente não ter feito a festa por causa da pandemia hoje a gente fez essa estrutura para os associados, para os convidados uma estrutura muito boa, muito boa para dar conforto e para agradar os associados, que é o mais importante São 49 anos de muita conquista, né Caio? Com certeza, nos últimos anos a gente tem trabalhado muito para realizar as obras e graças a Deus estamos realizando as obras, o clube cada dia melhor, cada vez melhor os associados estão muito satisfeitos com a diretoria, da diretoria atual então isso é muito gratificante pra nós e o clube, igual falei, o clube cada dia está melhor, está mais familiar e só tem a crescer quem falou conosco também foi o vice-presidente, o Praxedes e também trouxe algumas novidades aqui do Clube Campestre Campestre aí perpetuando, né cara, mais um aniversário, mais uma grande festa organizada aí pela diretoria nosso presidente Caio Araújo aí, cara, trabalhou demais que é muito difícil fazer uma festa dessa e o associado está aí prestigiando, né, como todo ano, graças a Deus, está prestigiando esse ano aí muitos associados aí vão estar vendo aqui o novo bar, porque o pessoal às vezes vem, né e vendo aí as futuras instalações do nosso novo Parque A4 primeira etapa aí, talvez aí dezembro, mais tardar janeiro sendo inaugurado, né e quem sabe um ano que vem, no aniversário aí de meio século do clube todas as etapas já estejam concluídas aí A festa do clube já se tornou até parte do calendário, né, de eventos da cidade cada ano que passa mais pessoas em distingiar, mais pessoas, é, vem conhecer, né, o que que é esse evento esse ano nós temos aí a Márcia Dias, que vem lá de São Luís dos Montes Delos Animar a Banda Copos, o nosso amigo Murilo também, né Muitas atrações pra criançada, distribuição de guloseimas aí pros meninos, né, tudo a preso de custo, como já é tradição e a gente espera que o ano que vem seja melhor ainda Até as 18 horas, muita festa Eu acho que vai um pouquinho a mais, então, assim, o pessoal costuma ficar até com volta de 20, 20 horas Então, a gente divulgou bastante e espero que agora pra frente só melhore Música